Esse aqui é o meu extrato de tomate, olha só, no meio do macarrão, macarrão lindo, maravilhoso. Gente, isso aqui tá muito gostoso e olha, roda a vinheta aí, gente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim aqui pra fazer juntamente com vocês o molho de tomate caseiro. Mas primeiro pessoal, se inscrevam no meu canal, não paga nada, é grátis. Se inscrevam, ativem o sininho, tá? Pra quando eu postar um vídeo vocês serem notificados, tá bom? Deem o seu joinha, deixe também os comentários, eu ia adorar, tá? Os comentários. Então, compartilha com os amigos, tá? Vamos ajudar a vovó Salete, gente! Gente, olha só, eu sou a vovó Salete e estou aqui agora e vamos começar a fazer esse molho de tomate. Vamos lá? Então pessoal, para fazer esse tempero, olha, eu comprei dois quilos de tomate, já está picadinho, tá? Já piquei pra ficar mais fácil, olha só. Vou pôr três cebolas, uma grande e duas média, vou pôr um alho poró, vou pôr salsinha, cebolinha, coentro, esses temperos aqui, olha, orégano, esse daqui não, mas esses temperos aqui, olha, que eu comprei tudo na feira. Aqui tem, olha, pra pernil, aqui tem, tem pra feijão, tem todo tipo de tempero aqui, então vou colocar um pouco de cada um no nosso tempero, tá bom? Vou colocar quatro dentes de alho, então nós vamos fazer uma, ah, vou colocar colorau, vou colocar tudo que eu posso, gente. Eu quero fazer um molho de tomate, ó, maravilhoso, tá bom? Vamos lá? Vamos começar. Para começar, eu vou pôr na panela de pressão, tá, pessoal? Vou levar na panela de pressão. Olha só o alho. Ah, gente, eu não vou picar nada muito pequeno não, porque depois eu vou bater isso no liquidificador, tá? Aqui, a cebola eu vou cortar só em quatro, o alho eu vou colocar inteiro, tá? Porque depois eu vou bater tudo isso aqui no liquidificador, tá certo? Então eu vou colocar uma colher de cada tempero. Olha só, gente, uma colher de sopa de cada tempero, tá? E não me pergunte como que é o nome, porque o dia que eu fui comprar, eu esqueci de pedir para a moça colocar o nome em cada saquinho. Mas eles falam, é tempero da Ana Maria. Mas cada um tem o seu nome e eu não coloquei. Agora, o último que eu comprei ontem, na feira, foi que eu falei para a moça. Moça, por favor, coloque o nome, porque você não colocou no outro dia. Vou colocar também páprica, tá? Páprica doce. Esse daqui é o alho poró, tá? E agora eu vou pegar o resto do tempero, cebolinha, salsa, coentro, que está no freezer. Esse daqui é cebolinha, tá? Vou colocar uma boa quantidade. Eu não peguei antes, porque está no freezer. Se a gente tira do freezer, antes fica... Esse daqui é o... Ai, como é que fala? É a salsa, tá? Vou colocar também, olha só, uma metade de pimentão. Eu acho que eu tenho pimentão vermelho também. Vou colocar... Então, eu vou fazer, gente, um extrato de tomate muito bom. Agora, eu vou buscar o coentro. Coentro. Já vou buscar e já colocar aqui. Aqui está o coentro, tá? Já vou pôr o coentro. Aí, vocês põem a quantidade que vocês quiserem, gente. Eu estou pondo a minha quantidade aqui. E aí, vocês põem a quantidade que vocês quiserem. Vou colocar também, olha só, pimentinha dedo de moça. Vou colocar com... É... Elas já estão lavadinhas. Eu lavo tudo, guardo no freezer. Vou colocar também três pimentinhas dedo de moça, tá bom? Olha só, vou pôr... Isso aqui é pimentão vermelho, que eu tinha já cortadinho. E esse daqui é do amarelo, que eu também já tinha cortadinho no freezer, tá? Então, vou pôr. Pessoal, isso aqui é um tempero, que eu fiz uma vez, que uma patroa minha me deu a receita para eu fazer. Só que eu fiz e não guardei a receita, infelizmente. Isso aqui estava no meu freezer, eu uso sempre em carne, em tudo. Eu vou colocar ele também aqui. Vou colocar tudo, tá? Só tem esse pouquinho mesmo. Vou colocar também na minha massa de tomate. Esse daqui é alecrim, também vou colocar alecrim. Gente, mas esse meu molho de tomate vai ficar perfeito. Tá? Vai ficar, ó, dos deuses. Olha só, meus amores, aqui dentro. Tá com tudo o que eu falei para vocês que eu ia colocar, está aqui dentro. Agora eu vou colocar o tomate, os dois quilos de tomate, tá? Eu piquei esse tomate ontem à noite para me ajudar um pouco mais. Eita, não sei nem se a panela vai caber, gente. Mas a hora que isso aqui murchar, vai dar certo. E eu vou colocar uma colher de sopa de sal, ok? Aí eu vou colocar uma e um pouquinho. Vou colocar também azeite. Eita, acabou o meu azeite. Não tem problema, não. Vou completar com um pouquinho de óleo. Óleo de coco, ok? Vou completar com um pouco de óleo de coco. Eu vou colocar essa canequinha de água só para não queimar, tá? Agora a gente vai fechar essa panela. E vamos levar ao fogo. Prontinho, travada, bonitinha. E foguinho. Aí, agora quando estiver pronto, gente, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou fazendo por etapas. Vou bater no liquidificador depois, tá? Olha aqui, meus amores, cozinhou. Só que agora eu vou pôr aqui no fogo. Vai continuar no fogo. Para isso aqui ficar bem sequinho, tá? Vou deixar no fogo mais um pouco. Para ele enxugar. É, como se diz. Para ele ficar bem sequinho, ó. Tá assim. Só que eu quero que diminua bastante essa água aqui, tá? Para ele, para mim, bater no liquidificador primeiro. Aí eu vou esperar ele dar uma secada. Bato no liquidificador. Aí qualquer coisa eu volto para o fogo de novo para apurar. Mas, pessoal, está tão cheiroso isso aqui e um sabor tão maravilhoso que vocês não imaginam como que está gostoso. Agora eu vou colocar o colorau, gente. Porque eu esqueci de colocar o colorau. Aqui está agora com o colorau. Como está quente, vai ficar ótimo. E eu vou esperar esfriar para não bater no liquidificador, ok, pessoal? Olha só. Esperei esfriar um pouquinho e vou colocar para bater no liquidificador. Não esfriou muito. Eu espero que não estore o liquidificador. Vou pôr tudo. Olha... Ai, não. Está muita coisa, né, gente? Vamos bater esse. Depois a gente bate o restante. Vamos ver como é que está. Vamos ver como é que está. Olha só, gente. Está... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Olha só. Está perfeito. Eu vou colocar esse restante aqui. Eu espero que não transborde. E depois eu vou voltar aqui na panela para a gente apurar mais, ok? Olha só. Lavei a panela. E agora eu vou colocar isso aqui na panela. Aqui eu vou colocar para... Para apurar. Vou deixar ele bem grosso, tá? Não vou deixar assim fininho, não. Vou deixar isso aqui apurar bastante. Oi, pessoal. Está pronto aqui, olha, o meu extrato de tomate. Eu fiz esse macarrão aqui e vou colocar... Gente, isso aqui ficou muito bom. Então, olha só. Vou colocar aqui assim. Para vocês verem que beleza. Olha só. Muito bom. Olha. Vamos comer. Macarrãozinho. Gente, está divino esse macarrão. Com esse molho. Ele ficou... Assim, tipo um ardidinho. Sabe? Da pimenta que eu coloquei. Mas isso aí, gente, é a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar pimenta, vocês colocam. Se vocês não quiserem, vocês colocam o tempero que vocês quiserem, tá? Eu só sei de uma coisa, gente. Além de saudável, é muito gostoso. Uma delícia. Gente, olha. Se inscreve. Não paga nada de graça para se inscrever, tá bom? Se inscreve. Dá o seu joinha. Deixa um comentário. Compartilhe. Pessoal, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijos. Agora, pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui. Sabe esses copinhos de requeijão? É isso aí, olha. Vou pôr assim. E vou guardar no freezer. Então, cada vez que eu precisar, é só pegar do freezer e usar. Gente, ficou perfeito isso aqui, tá? Muito bom mesmo, tá? Olha. Aqui, agora, eu vou pôr as tampinhas, olha. E vou guardar no freezer. Vou pôr depois a data. Vou pôr a data aqui, que é... Opa, pulou. Ah, essa aqui é daqui. É desse. Olha. Tá? Esse daqui é da Azul. Espera. Esse daqui. Olha só. E eu vou colocar tudo isso aqui. Depois, eu vou colocar a data e guardar no freezer. Aí, eu vou usando. É só ir pegando, gente. Isso é muito bom. Façam, tá? Pode fazer que eu assino embaixo. Deixe comentário, pessoal. Beijo. Até mais. Olha só, pessoal. Quanto que deu. Olha, deu isso aqui cheio. Esses seis copos. E mais isso aqui. E ainda sobrou um tanto aqui na panela. que eu vou guardar para a gente fazer alguma coisa agora. Olha, rende muito. Façam isso que vocês não vão se arrepender, tá bom? Joinha. Dá o seu like. Se inscreve. Compartilha. Tá bom? Beijinhos. 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 Tchau. Beijinhos. Tchau.